Pera aí, velho, antes do vídeo começar, é sério, quando você vai comprar Robux ou Prêmio no Roblox, use StarCode e Beast Herói que tá aparecendo aí na tela, beleza? Oi, meus amigos, aqui no nome do Beast Herói, mano, e galera, no vídeo aqui, basicamente, velho, o Roblox parece que ele tá com preguiça, e sim, aconteceu uma nova coisa no site. O Roblox simplesmente removeu um negócio, porque ele não vai arrumar agora, só depois, cara. Olha só o tanto que o Roblox é preguiçoso, velho. Mas calma lá, assista o vídeo até o final pra eu tá explicando melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Bom, galera, é o seguinte, velho, vocês sabem, né, que o Roblox, ele acabou caindo, sim, exatamente, foi uma queda bem feia ali por causa de jogos, exatamente, as pessoas não podem nem mais atualizar os jogos dela, porque simplesmente vai tá derrubando o Roblox, cara. Mas olha só o que que o RTC em português acaba falando aqui. Atualização, por conta de um problema, os links para as redes sociais de jogos não funcionarão até semana que vem, cara. Meu Deus do céu, Mr. Roy, o que que tá acontecendo? Como assim, cara, links pra redes sociais de jogos? Que que é isso? Eu nem sei o que que é isso, Mr. Roy. Cara, não sei se vocês lembram, mas olha só aqui, ele fala, Para quem não conhece ou não lembra, os links sociáveis, né, os links sociais de jogos são botões na página do jogo que te levam pra redes sociais do jogo, como visto na foto abaixo. E basicamente, vocês podem ver essa daí, a print, né, por exemplo ali, oficial Big Games Twitter, né, o Twitter do Big Games, o canal do YouTube, e então a comunidade do Discord também tá tudo ali na descrição. Não na descrição, mas sim embaixo ali do jogo. Porém, porém, olha só o que que o Roblox acabou fazendo, galera. Olha só, vocês podem estar vendo na minha tela, tá aparecendo esse aviso aqui gigante, né, Social Links for Experience, enfim, né, velho, vamos traduzir aqui pra ler melhor, né. Links sociais para experiências não funcionarão até a próxima semana, cara. Meu Deus do céu, o que que esses caras do Roblox tá fazendo, galera? É isso que eu quero saber, tá, eu vou dar F5 aqui na página, vocês podem ver que ainda fica o aviso, tá. E sim, se a gente vir, por exemplo, aqui no Pet Simulator 6, vocês devem estar falando, Mr. Oi, deve estar aí embaixo sim, você que deve estar mentindo. Não, cara, tá aqui, ó, não tem absolutamente nenhum link aqui, tá. E é óbvio, tá, galera, olha só, se eu der F5 aqui também, tá, não é inspecionado elemento, não é nada, não é corte no vídeo, não é nada. Você pode ir no seu Roblox Mobile, PC, o que for, vai estar com esse aviso e também não vai estar aparecendo nenhuma rede social do jogo, cara. Meu Deus do céu, velho, o que que tá acontecendo no Roblox, velho? Simplesmente acho que de grupo tá funcionando ainda, tá, olha aqui, ó, no grupo tá, então se você, por exemplo, quer achar de algum jogo aí que você gosta muito, cara, tenta ver nos grupos deles, porque geralmente eles também deixam dentro dos grupos, tá, galera? Por exemplo, sei lá, né, você também gosta de ver perfil de youtuber também, vai ter lá tudo certinho, bonitinho. A única coisa que aconteceu foi, por exemplo, aqui, olha só, simplesmente sumiu os links, cara. Por exemplo, o Taupe aqui eu acho que tinha, se eu não me engano, tá. Eu vou até tentar, né, eu não lembro onde é que muda agora, velho, eu não sei se é em display, sua experiência, enfim. Olha só, eu acho que não é aqui. Olha só, velho, ficou laranja o negócio, nada a ver, cara, pelo amor de Deus, cara. Vamos tá vendo aqui se é em experiência, acho que é em experiência. Ó, eu acho que é em experiência, galera. Social links, olha só o que que aparece aqui, galera. Social links não pode ser mais editado por agora, cara. Olha só, né, aqui ó, links sociais não podem ser editados neste momento. Meu Deus do céu, velho. Se o cara quiser mudar ou adicionar, né, por exemplo, vamos tá tentando adicionar alguma coisa. Discord.gg barra misteroi, vamos ver aqui se eu consigo adicionar, né. Olha só, beleza. Discord é, sei lá, é hangout, alguma coisa assim, tipo save. Vamos ver se vai salvar. Olha só, foi salvo, vamos voltar, vamos voltar pra cá. Back, ok, deixou dar back aqui. Ah, ok, não apareceu, é óbvio que não vai aparecer. Mas vamos ver se tá aparecendo aqui agora. Não tá, galera. Olha só o tanto que tá bugado, cara. Pelo amor de Deus, em Roblox, parabéns, velho. E vocês devem tá falando agora, misteroi de céu, não é possível. Que o Roblox tá sendo tão preguiçoso desse nível que ele só vai arrumar semana que vem, cara. Sim, o Roblox realmente tá sendo bem preguiçoso, velho. Mas eu tenho uma teoria, velho, pra ajudar o Roblox, né. Senão, tadinho, ele vai sofrer muito hate. Eu acho, tá, galera, o que que tá acontecendo é o seguinte, tá. Basicamente, nós tá no final de semana, né. Sábado, amanhã, domingo. Bem provável que segunda-feira eles já acabam arrumando isso daqui tudo certinho, bonitinho, cheirosinho, tá. Porque, pra quem não sabe, galera, sábado e domingo o Roblox não faz absolutamente nada. Sim, é óbvio, né. Tem suporte, tem uns negócios tudo certinho. Mas se for pra alguma coisa do site, bem provável que eles não vão fazer nenhuma atualização, não vão mexer em nada. Eles preferem deixar pra depois do que fazer agora. Olha só que notícia maravilhosa, né, cara. Mas isso daqui vai afetar na gameplay, misteroi? O que que vai acontecer? Se meu jogo tiver isso, eu vou tomar banho? Vai acontecer alguma coisa? Não, galera. Calma, relaxa. Isso daqui é praticamente só o Roblox com preguiça mesmo de acabar tentando ver o que que deu de erro, acabar arrumando pra assim funcionar o social links, tá. Bem provável que esse social links aqui vai ficar até segunda-feira, esse aviso chato aqui no site, que sim, atrapalha demais a visão. Sei lá, né. Não atrapalha tanto assim, mas fica bem feião aqui no meio de tudo, cara. Pelo amor de Deus, hein, cara. É de impressionante, mano. É muito impressionante o que o Roblox faz, né, cara. Simplesmente os negócios ali, se eles quiserem realmente arrumar, eles vão arrumar uma hora ou outra. Mas bem provável, tá, galera, que eles só vão tá arrumando segunda-feira, tá. Segunda-feira, bem provável que eles já vão arrumar rapidinho ali. Domingo de madrugada, bem provável, quem sabe, ou de manhã cedinho na segunda, já vai ter saído esse aviso e já vai tá voltando tudo ao normal, tá. Sim, eu sei que isso daí é meio ruim, né, porque, por exemplo, imagina só você tá aqui de boa no Roblox, sei lá, você acha um jogo bem da hora que você viu no Sponsored aqui, sei lá, você gostou muito desse jogo, você queria muito acompanhar o desenvolvimento dele, você vai ter que, mando, tentar ver se no grupo deles tem os links sociais, porque agora, nas experiências, simplesmente não vai ter, né, por enquanto não vai ter. Então, velho, sempre quando você vê um jogo, gostou, se interessou, gostou da comunidade, o que eu recomendo você fazer, cara? Vai, por exemplo, no grupo da pessoa. Mistroi, e se for criado por uma pessoa? Tenta ver o Twitter, tenta ver outras coisas, né, sei lá, velho, tenta ver, ou o grupo mesmo, né, quem sabe no grupo você também não acabe encontrando, né, um grupo de fã, alguma coisa assim do tipo, também vai tá ajudando demais, né, olha só, por exemplo, aqui, ó, converso com a comunidade, mano, eu tive que acessar muito mais coisa pra conseguir, né, achar os grupos, e também o Twitter, se eu quiser reportar algum bug, alguma coisa do tipo, se eu quiser falar que o jogo tá bom. Então, sim, galera, é um negócio que ficou bem mais difícil agora, sendo que era simplesmente vir aqui, descer um pouquinho pra baixo, já ia aparecer aqui, tá? Eu tenho certeza que não vai fazer tanta falta assim, não, tá? Eu espero que realmente não faça tanta falta entre esses dois dias, porque segunda-feira, bem provável que já vai tá voltando isso, mas tá aí, cara, Roblox preguiçoso, hein, mano, pelo amor de Deus. Mas, enfim, né, galera, mais uma coisa aí da empresa multibilionária, que é o Roblox, né, cara, pelo amor de Deus, é dizer, mano, é de rir, tá, galera, é muito risado isso aqui, porque, pelo amor de Deus, o Roblox, cara, empresa multibilionária, ainda não é assim, pelo amor de Deus, né, cara, o cara, mano, pra vocês terem uma noção, galera, o Roblox não consegue nem suportar a atualização de jogos, imagina só colocar esses negócios aí, cara, é de se desesperar, tá, galera, é de se desesperar, mas tá aí, velho, queria mostrar esse negócio aqui pra vocês, eu dei umas boas risadas quando eu vi isso, eu falei, não acredito que o Roblox tá fazendo isso, mas tá aí, velho, que negócio bizarro, mano, muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.